Olha, que o sistema vai expelir o Alexandre. E um componente fundamental para isso, só para terminar que eu não tenho controle, é a eleição do Donald Trump. Porque no momento que o Trump for eleito, é game over para ele. Eu posso até explicar por quê. É, pessoal, revelação bombástica aí, hein? Paulo Figueiredo conversou com o Donald Trump e vai trazer uma revelação aí para vocês, para nós, né? Vamos ver se ele vai trazer ou se ele vai guardar segredo. Tem que guardar segredo, não pode dar armas ao inimigo, hein? Já quero deixar os créditos ao canal mais uma vez, né? Auro e Verde Brasil, tendo aí uma entrevista com Paulo Figueiredo. O Paulo é a segunda parte do vídeo, porque a primeira ficou muito longa, mas vale a pena vocês assistirem essa também até o final. Se ainda não é inscrito, dá essa força para a gente. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Vai lá no canal do Paulo Figueiredo também. Se inscreva, ajude, seja um apoiador também a ele. Bora lá para o vídeo. Eu posso até explicar por quê. É a minha pergunta, aí eu já quero ouvir o porquê. A minha pergunta era, ele ainda tem esse respaldo, Alexandre de Moraes ainda tem esse respaldo, ou de fato já ficou pesado para esse sistema que pode, para tentar salvar o que sobrou, eliminá-lo, hein, Paulo? É, porque a coisa não é binária. Não é ou tem respaldo ou não tem respaldo. É que ele tinha 100% de respaldo restrito e hoje ele tem 80% de respaldo. Eu preciso que esse respaldo chegue, vá descendo até chegar ao ponto onde o sistema se encarregue dele. Só que o que é interessante é que essas iniciativas são uma bola de neve. Então, por exemplo, o que eu comecei a fazer nos Estados Unidos, agora abriu caminho para fazer em Portugal. Agora a Assembleia da Flórida, do estado da Flórida, que tem muito brasileiro, quer fazer alguma coisa. E aí o Parlamento Europeu, que teve uma primeira incursão, quer fazer um negócio maior depois das eleições, que vão acontecer na Europa em junho. Tem a Itália também. A coisa parece muito bem na Holanda. Então a gente vai criando múltiplos pontos. Eu estou dando ouro aqui para os bandidos. Podem saber que é exatamente o que eu vou fazer. Fiquem espertos. Porque não tem nada que vocês possam fazer para me impedir. Vocês já fizeram tudo o que vocês podiam contra mim. Então a gente vai fazendo em cada um desses lugares, e vai criando uma estratégia de múltiplos pontos de pressão. Com o quê? Com a exposição da verdade. Com a exposição do que o Alexandre não queria, o Pitoli, o de Moraes, não queria que o mundo visse. E aí, se em novembro os Estados Unidos elegem o presidente Donald Trump, eu já conversei pessoalmente com o presidente Donald Trump, ex-presidente nesse momento, sobre a situação do Brasil. Eu não posso dizer o que ele me disse, mas eu posso dizer que o Brasil é uma questão pessoal para ele. O Brasil é uma questão pessoal para o Donald Trump. Ele não é um país qualquer. Ele gosta muito do presidente Bolsonaro. E ele gosta... O braço direito do Donald Trump, que é o Jason Miller, que foi trabalhando juntos uma época, é um amigo também muito próximo, o braço direito do Donald Trump simplesmente foi detido pelo Alexandre de Moraes. quanto teve no Brasil. Então, esse é o grau de briga. E o que eu falo, o psicopata narcisista vai achando que ele pode tudo. E conforme ele for errando, a gente vai... A própria... Como vocês viram, o que ele fez com o Sérgio Tavares, por exemplo, é um erro crasso, uma briga que não precisava ter comprado. Então, as pessoas vão vendo esse tipo de coisa e isso vai enfraquecendo. Você sabe que o presidente dos Estados Unidos pode, por decisão unilateral dele, cancelar qualquer visto? Você sabe que ele pode bloquear os ativos financeiros de todos esses caras diretos ou indiretos no exterior? Então, por exemplo, eu não sei de quem é a propriedade, mas o ministro Barroso ele está sempre em um apartamento aqui em Kibisken, na Flórida. Alguns vizinhos dele são até meus amigos. E justiça seja feita aqui, tá? Todo mundo fala bem do Barroso. Todo mundo diz que ele é um cara legal. Eu tenho até curiosidade de conhecê-lo. Apesar da gente discordar em tudo ideologicamente. Vários outros ministros têm patrimônio no exterior. Você já imaginou o que é o fato que se eles forem classificados como ditadores? A brincadeira começa a ficar pesada, Pitório. A brincadeira começa a ficar pesada. Hoje, por exemplo, vários membros da esquerda já existe fundamentação para o cancelamento dos vistos de turista deles para os Estados Unidos. Porque eles apoiaram organizações terroristas como Ramaz. E isso é condição eliminatória para concessão de vistos para os Estados Unidos. Até quando o sistema vai continuar sustentando esses desmanos? Essa é uma boa pergunta. O Brasil está fazendo a parte dele? Leia o Parlamento, o Congresso Brasileiro está fazendo a sua parte. O que deve ser feito? Qual a tua leitura com relação à nossa parte, à nossa jornada aqui, Paulo? Você tem 100 caras bons na Câmara e 30 caras bons no Senado. Grosso modo, tá? Assim, ordem de grandeza. E o Senado tem 81 membros e a Câmara tem 513. Então, é uma minoria assim, é uma minoria grande. Agora, eu digo a vocês, como quem lida com o Congresso dos Estados Unidos e quem lida com o Congresso do Brasil, nós temos congressistas melhores do que os congressistas americanos. Você não tem um Gustavo Gaia aqui no Estados Unidos. Você não tem um Nicolas. Você não tem um próprio Van Rappen. a capacidade... Eu podia ficar falando aqui com o senador Magno Malta, o senador Girão, o senador Jorge Seif, que eles querem caçar tanto, a deputada Bia Kicis, o próprio Eduardo Bolsonaro. Eu posso ficar aqui citando nomes e nomes e nomes. É até uma injustiça que eu citar nominalmente alguns, mas é só para dar alguns exemplos. Esses nomes eram impensáveis pouco tempo, pouco tempo atrás. Então, nós temos gente muito boa que está fazendo... Muitos deles estão fazendo tudo o que podem. Outros, eu até acho que deveriam estar fazendo mais. Mas estão com medo. Estão com medo. E principalmente a turma que é mais política, esses caras, eles falam eu só vou entrar na boa. Você vai ver, quando eu comecei a ir para o Congresso dos Estados Unidos, a única pessoa que quis ir comigo foi a Carla Zambelli. A primeira visita que eu fiz em novembro de 2022. Vocês entraram ao vivo comigo, Paulo. Você e a Carla entraram... Entramos ao vivo contigo, é verdade. 15 de novembro de 2022. Olha aí, é isso mesmo. Nós entramos os dois ao vivo do lobby do hotel onde estavam os congressistas, onde estavam em reunião, os congressistas que iam entrar na próxima legislatura. E a gente começou os primeiros contatos. A Carla Zambelli, tão vilipendiada aí pelas pessoas. É, faz muita besteira, não sei o quê. Ela foi a primeira, a única que botou a cara. Depois eu comecei a... O Eduardo Bolsonaro também, Justiça Seja Feita, nessa viagem não foi, mas sempre foi um aliado de primeira hora. Depois começaram a se juntar outros. O senador Eduardo Girão deu um apoio gigantesco. O senador Seif, o senador Magno Malta. Você começou a ter... O Gustavo Gaia entrou de cabeça nessa história. Você começou a ter certos nomes. ultimamente foi o Marcel Van Raten que entrou. Então, até o senador Carlos Portinho já teve aqui nos Estados Unidos. Então, você começou a ter, por exemplo, o Flávio Bolsonaro é uma figura extremamente ausente. Isso me deixa puto da vida. Porque ele é um senador da República com o sobrenome Bolsonaro que poderia fazer muito, mas só quem entra na boa. Então, o que você vai ver? Já entrou muita gente. Hoje, se a gente tiver uma comitiva aqui nos Estados Unidos, a gente tem de 50 a 60 nomes para a direita. Eram um, eram dois. Agora são 60. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nós tínhamos um nome, nenhum nome. Hoje, já tem pelo menos 30, 40 deputados republicanos nos apoiando, sabendo da situação do Brasil. Eu fiz um café da manhã na semana passada, lá dentro do Capital Hill Club, para 20 e poucos deputados americanos sem celulares que passaram uma hora prestando atenção no que eu estava dizendo sobre o Brasil. Deputados americanos. Então, a gente vai consolidando. Eu acho que mais e mais deputados e senadores, conforme forem vendo o sucesso, vão se juntar, porque o político é isso. O político é o cara que entra na boa. E o herói, e aí eu digo para esses que entraram na primeira hora, o herói é outra história. O herói é aquele que vai mesmo sabendo que ele pode se ferrar. Esse é o herói. O que mais na boa não é o herói, é o oportunista. Mas a gente vai precisar dos oportunistas. A gente vai precisar dos oportunistas. Então, esse é o momento que eu sou igual coração de mãe. Cabe todo mundo aqui dentro. Eu estou aberto a todas as vertentes para cumprir a minha missão nesse momento, Pitório. Que não é devolver Bolsonaro ao poder, nada disso. Minha missão é restituir a liberdade de expressão no Brasil. É só isso. Quando eu fizer isso, aí eu acho até que eu vou me aposentar, vou aqui para as montanhas da Geórgia, vou ficar quietinho porque tem sido muito desgastante emocionalmente os últimos, sei lá, dois anos. Eu até respeito um período sabático, mas aposentar a gente não vai aceitar não, Paulo. Paulo, você entende que o que o Brasil hoje representa nesse momento, dessa discussão da liberdade, da censura nas redes, enfim, embora nós sejamos hoje a vitrine em função do ocorrido por aqui, o Brasil é só um meio para chegar ao que pode acontecer durante a eleição norte-americana? É uma boa visão. A esquerda tem dito muito isso, que os americanos estão interessados no Brasil por causa, preocupados com a eleição do Trump. Como eu digo, nós temos o mesmo vírus e o Brasil tem funcionado como uma população de teste desse vírus. é uma população culturalmente muito similar à dos Estados Unidos. O Brasil talvez seja aí um dos países mais próximos culturalmente dos Estados Unidos, não vou dizer que é o mais próximo, porque você tem um certo sentido o Canadá e tal, mas a gente é muito próximo dos americanos, mais do que qualquer outro povo da América Latina. Então o Brasil é um bom, é uma boa cobaia, esse é o termo que eu estava procurando, o Brasil é uma boa cobaia. O Brasil é um, é igual quando você faz o teste do chimpanzé, que o chimpanzé ele tem, ele é 99,7% parecido geneticamente com o homem, o brasileiro é 99% parecido com o americano. Então se algo funcionou no Brasil, significa que muito provavelmente não necessariamente na mesma intensidade vai funcionar nos Estados Unidos. E é isso que eu acho que o Alexandre de Moraes quer dizer quando ele diz que o mundo inteiro está indo aprender como o Brasil está lutando contra a desinformação. Ele está querendo dizer o seguinte, o mundo inteiro está maravilhado de como eu consegui censurar a oposição com sucesso e como funcionou. Porque ele foi mais ousado do que qualquer pessoa já foi no Ocidente. E isso não é pouca coisa. No Ocidente, no chamado Ocidente Livre. Isso não é muito... Entendo gravidade do que a gente está falando. Pitólio, quando eu falo com os meus pares... Aqui onde eu moro tem muito venezuelano, o apelido aqui da minha cidade é Weston Zuela, porque tem muito venezuelano. E eu, obviamente, gosto muito deles e tal. E eles... Tem jornalistas aqui também. E eles falam o grau de censura que você sofreu ninguém sofreu nem na Venezuela. Nós temos presos políticos como vocês têm no Brasil. Ninguém pode dizer, por exemplo, que o Felipe Martins não é um preso político ou que os militares que estão presos não são presos políticos, o CID, etc. Por presos políticos a gente está igual a eles. Mas eles falam em termos de censura o Brasil está pior que a Venezuela. E o Elon Musk, como eu disse, o Elon Musk fala isso. Em 190 países que a gente opera o Brasil é o pior deles. Então, eu acho que o Brasil é um laboratório. se a esquerda tiver sucesso nessa empreitada de censura que eles tiveram no Brasil, as chances deles também terem sucesso e implementarem pelo menos partes dessas estratégias nos Estados Unidos é imensa. E muitas delas já foram implementadas. Eu posso até falar detalhadamente sobre isso, como várias das coisas que aconteceram no Brasil também aconteceram nos Estados Unidos. Eu tenho um curso inteiro sobre essa ação. Paulo, e as ações do presidente Bolsonaro aqui no Brasil? Bolsonaro sem passaporte também, rodando o Brasil, teve o evento de São Paulo, marcante 25 de fevereiro, último domingo no Rio, entretanto, não para de viajar o presidente Bolsonaro. Você entende que essa estratégia, mostrando a sua força, olhando para... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, né? Olha aí, mais uma, né? Tomara, tomara, a gente acredita, sim, que quando o ex-presidente Donald Trump voltar, se é que ele vai voltar, a probabilidade é gigantesca de que ele volte para a presidência dos Estados Unidos. E se isso realmente acontecer, pode sim azedar o pudim para pessoas aqui no Brasil, né? O que a gente espera é uma esperança também nossa. Eu acredito até que se ele volta, porque o homem ele é diferente, né? Então, os caras já sabem, gente, eu acredito que eles já sabem da possível queda, né? Caso isso aconteça. Só que eles vão ir avançar o máximo possível para tentar ir o mais longe que eles conseguirem chegar, né? Porque aí uma cabeça para salvar a outra, né? Uma cabeça para salvar a outra. Igual o filme dos Vingadores, né? Quando chega lá a hora daquele cara lá que fala uma alma por uma alma. É assim que funciona o negócio aí no sistema, né? E olha essa aí, ó. Justiça bloqueia contas de Eduardo Bolsonaro. Será? Qual o motivo? Vamos ler aqui, vamos ver se a gente consegue ler isso aqui. Deixa eu ver. a Justiça de São Paulo bloqueia as contas bancárias do deputado federal Eduardo Bolsonaro devido a uma dívida de um milhão? Um mil... Ah! Achando... Achando que é alguma coisa séria, né? Mil... Mil e vinte e cinco reais com o escritório de advocacia. Aí é sacanagem também ele deixar isso aí acontecer, né? Nem vamos ler não porque eu achei que era alguma coisa aí do poderoso chefão. Ainda bem que não é, né? Porque eu já ia ficar meio assustado já. Os caras recuando e de repente desistiu da recuada. Tomara que esse cara aqui também faça alguma coisa, né, Lira? Dá essa força aí, Lira. O povo brasileiro precisa que vocês aí dê um start, né? Você tá vendo que a coisa tá feia aí? Tá vendo que o negócio tá estreitando? Aproveita o embalo, cara. Não fica preso nessa aí, não. Dá uma força aí pro povo brasileiro e aí mais na frente você vai, né? Você vai poder aí depender aí do povo brasileiro, né? Não acha que você vai mofar aí na política sem atender aos pedidos do povo. Do povo. A maioria, né? A maioria do povo hoje entende que tem coisas erradas acontecendo no país. estão sendo feitas coisas que não eram pra estar sendo feitas, né? Inclusive, muita gente já vem mudando de lado e vem achando estranho, né? Porque as pessoas temem que esse negócio estore pra um outro lado em algum momento. Vamos torcer, vamos pedir a Deus pra que as coisas se normalizem o mais rápido possível no nosso país. É o que a gente espera, mas pra isso depende muito muito, muito, muito da imprensa depende mais ainda dos deputados e senadores, né? Fazerem o que é o dever deles legislar legislar é dever deles eles estão deixando esse dever pra outra pessoa e é uma única pessoa, né? A gente viu aí teve a manifestação contra o ministro lá nos Estados Unidos no hotel que ele tá hospedado lá então os caras não tão tendo paz em lugar nenhum do mundo, né? Porque onde eles vão tem brasileiro e onde tem brasileiro tem brasileiro revoltado com o que está sendo feito aqui no nosso país. Preso acusado de comprar votos em eleições para prefeito em Roraima Quem que foi preso aqui, gente? Ah, motorista de senador é preso acusado de comprar votos em eleições para prefeitura em Roraima Vixe! Pancada Arthur Lira rebate declaração de Felipe Neto após denúncia por injúria A mitada de Felipe Neto não sei o que lá né? Al que me faz nova publicação inusitada e afirma que abre aspas só pode ouvir a Anitta quem pediu isenção de taxa do Enem Eu nunca nem ouvi isso, né? Na verdade eu nunca nem ouvi quem que quer ouvir? Gente Ai pai 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 na verdade eu sou cristão né? Eu nem ouço essas músicas aí então eu tô por fora tô por fora do que que toca do que que é tocado aí nesse negócio aí tá gente? Tô bem por fora mesmo vamos encerrando por aqui pessoal não saia sem deixar aquele like se ainda não é inscrito dá essa força pra gente se inscreva no canal acione o sino e até o próximo vídeo valeu! Tchau!